Eu fui lá e falei pra ele, pô, você tá falando merda, você tá atrapalhando a tramitação do seu próprio governo, e aí ele se incomodava, qualquer crítica, por mais que fosse uma crítica pra ajudar, uma crítica construtiva, ele não aceitava, ele achava que você tava contra, que você era um inimigo, que você era um traidor, e aí a partir dessa postura dele, e a partir de vários acordos que ele foi fazendo e de várias contradições que ele foi tendo, por exemplo, Uma das principais pautas que elegeu Bolsonaro, que fez com que eu votasse no Bolsonaro, foi o enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, colocar limites no Supremo Tribunal Federal, beleza, em 2019 a gente aprovou um projeto que foi o 2.1.2.1 de 2019, que foi um projeto pra limitar o poder dos ministros do Supremo de concederem liminares, se ele concede uma liminar, em seis meses no máximo ele precisa submeter aquela liminar pros seus colegas, pros outros ministros decidirem, porque hoje o ministro fica cinco, dez anos, sentado em cima do milinar e fica aquela decisão tomada e o cara é Deus e ninguém mexe naquela decisão dele, né? E a gente finalmente fez com que o Congresso tivesse coragem de aprovar um projeto desse. O Bolsonaro, como o Flávio tava enrolado com o COAF e precisava do Toffoli pra suspender as investigações envolvendo o COAF, foi lá e a pedido do Toffoli vetou o projeto. Aí foi uma grande decepção. Cada pauta que ele disse na campanha que ia defender e ao longo do mandato ele foi traindo, eu fui denunciando. Não porque eu mudei, mas porque o Bolsonaro mudou, porque ele dizia que a primeira coisa que ele ia fazer quando chegasse na presidência da República era mandar o projeto de fim de reeleição. Chegou no final, tentou se reeleger e nunca mandou o projeto, né? Porque ele falou que ia nomear um cara da Lava Jato pra ser Procurador-Geral da República e continuar esse trabalho. Nomeou um cara anti-Lava Jato que destruiu a Lava Jato que foi Augusto Aras, né? Então, o cara que disse que ia combater a criminalidade, que ia ser duro com os criminosos e que no final das contas sancionou uma emenda do Marcelo Freixo pra criar o juiz de garantias. Que, pô, uma coisa que nem o PT fez foi dividir a instrução, foi dividir o julgamento de processos criminais num juiz de garantias e que não conhece nada da investigação, que não conduziu nada da investigação pra um outro juiz que conduz só a investigação, mas depois não julga o caso que ele mesmo coordenou a investigação. Então, de cada traição dessas, de cada contradição dessas, eu fui denunciando, eu fui apontando e me tornei de oposição por causa disso, né? Eu, assim, eu espero que a direita tenha aprendido que não dá pra você passar pano pros problemas só porque o sujeito é de direita, que você precisa criticar pro sujeito mudar de atitude e ir mudando de atitude. Eu, assim, ter condição de vencer a eleição. O Bolsonaro, ele poderia ter feito com que a direita entrasse num ciclo de pelo menos uns 16 anos no poder. Era simples, era fazer um governo mediano, era fazer um governo ok, era não brigar com vacina, era não tentar destruir qualquer um que fizesse qualquer crítica e chamar de inimigo. Era, assim, fazer o básico, promover uma reforma administrativa, uma reforma tributária. Não precisava ser uma reforma muito profunda, uma reforma que só simplificasse, não precisava nem ter diminuição de imposto. Só simplificação, só unificação de imposto, ele já conseguiria aprovar reforma administrativa. Também não precisava ser muito profunda. Se ele fizesse só o básico, a gente conseguiria ter um ciclo, ter um governo razoável, ele poderia ter vencido as eleições, a gente poderia ter um ciclo de 16 anos de direita no poder. Mas a direita mais radical, bolsonarista, preferiu passar pano para todos os erros do Bolsonaro, esquecer que ele sancionou juiz de garantias, esquecer que ele nomeou um pediço para a PGR, esquecer que ele nomeou um ministro para o Supremo que deixou o Lula disputar a eleição. Lula só disputou a eleição porque o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes para o Supremo, que afrouxou a lei de ficha limpa e que deixou o Lula disputar a eleição. Então, a direita passou pano para todos esses erros e agora a gente está pagando esse preço. Agora nós precisamos reconstruir uma candidatura verdadeiramente liberal, conservadora de direita para 2026 para fazer frente ao PT e para que o PT nunca volte, para a gente sepultar de vez a possibilidade do PT voltar ao poder no voto.